A gente fala agora de esporte, gente, porque Três Lagoenses vão representar Mato Grosso do Sul no torneio Interclubes de Vôlei de Praia. As atletas são duas jovens de 15 anos. A reportagem é do Israel Espíndola. Apesar da pouca idade, 15 anos, a dupla de Três Lagos vai representar Mato Grosso do Sul no torneio nacional de Interclubes. Essa formação foi feita recentemente, mas as meninas estão com boas expectativas. As duas já participaram de outras competições nacionais. A expectativa de jogo é que a gente consiga ir bem e que a gente ganhe experiência, porque é o nosso primeiro brasileiro juntas e a gente tem muito pela frente para jogar junta também. Mas para a parceira Clara Ventania, apesar de ser o primeiro torneio nacional com a nova formação, a dupla vai em busca de títulos. Eu acho que apesar de ser o primeiro brasileiro nosso junta e a principal ideia é pegar experiência também, a gente vai para cima, independente de tudo, sem medo. Kézia e Ventania, ambas de 15 anos, embarcam na madrugada de quarta-feira para o Ceará, onde disputam o torneio Interclubes. É mais uma dupla de Três Lagos que vem para despontar no cenário nacional. Para a técnica Ana Rita Muniz, a dupla tem tudo para se despontar no cenário nacional. Essa competição serve para preparar as meninas para as próximas competições. A expectativa é que estamos montando uma nova dupla agora para dar sequência, estamos pensando a longo prazo. E inclusive visando o brasileiro de seleções que é em dezembro, em Saquarema, no início de dezembro. Então quanto mais experiência as meninas tiver, melhor para elas. Então a nível estadual estamos indo bem, estamos conseguindo boas colocações. Inclusive as meninas são ranking 2 do estado, no sub-17, no sub-19 está como ranking 3. Então está bem bacana essa construção que nós estamos fazendo, visando lá na frente também, para escolares e novas competições, até porque elas ainda têm sub-17 em 2025. Ana Rita ainda pontua que a cidade se tornou o celeiro do vôlei de praia. E essa dupla tem tudo para colocar Três Lagos no topo, entre as melhores duplas do vôlei de praia do Brasil. Não fico nem com receio de falar, Três Lagos realmente é um celeiro de atletas do vôlei de praia. E estamos mostrando com esses novos atletas que a gente não para, como muitos pensaram quando o outro professor foi embora que iria acabar. Simplesmente a paixão aumentou, chegou, pegou a gente de cheio e eu venho pegando esses atletas e eles vêm gostando da modalidade, vêm se empenhando, por isso que vêm as conquistas.